Seja bem-vindo ao canal do Lopes de Lidoidão, que tá aparecendo aqui. Se inscreva no canal se você gostar. E se você não gostar, se inscreva só de raiva ou só de dó. Eu tô latindo, minha gente, porque hoje o convidado é muito especial. Eu não sei lá se é especial essa peste dos infernos, que é a primeira vez que eu tô falando com ele. Cavalo, é aí, cavalo. E o meu amigo do Zão, que vai apresentar o nosso convidado aqui, se inscreva no canal. Lembrando a vocês, minha gente, que esse canal é transmitido para várias dimensões. Toda vez eu tenho que falar. Não é só para essa dimensão, não. Ele vai para várias dimensões. Pronto. É que minha língua é enrolada por causa do cronazepam. Pode falar do Zão, meu amigo. Palma pra mim, gente. Palma pra mim. Vamos começar o programa. Obrigado, gente. Obrigado. Saciça, socorro. Boa. Bom, pessoal, tudo beleza? Tranquilo? Hoje temos uma pessoa aqui de Jundiaí. Essa pessoa, ela defende a causa animal. É o famoso bad dog. Hoje temos aqui no estúdio o Juliano, que está com o cachorro dele aqui e vai bater um papo com a gente. Palmas para o Juliano. 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 esse cachorro parece uma capivara vamos com calma nas palmas porque o cachorro do do bad dog bag dog, olha pra mim que eu estou falando com você, tudo bom? seja bem vindo muito prazer em conhecer primeira vez que eu te conheço você é muito forte, né? bastante você viu, dozão? parece o Hulk chama o popó vamos levar ele lá no programa do Danilo Gentil Danilo Gentil, pra você lutar com o popó lá, ao vivo gente, então vamos lá vamos entrevistar esse rapaz, ó gente, esse rapaz ele é protetor dos animais eu estava esperando uma loira, gente uma loira, porque protetor dos animais que eu conheço é tudo loira essa loira aí não deu certo eu posso pintar, hein? ah, tu é careca, meu filho? pô, peruca nossa, nós vamos falar de cabelo na entrevista aqui, que tem uma pessoa que está fodida comigo hoje bully? é crime como? bully que peste de bully? aqui não tem bully não, aqui vai de todo jeito aqui o bully, só que tem o bully café o que eu estava falando que eu ia falar pra ele? do que? ah, dá-te loira cachorrinho apaixonado por careca? é, nosso convidado ali o Madruguinha do Brasil é, depois a gente vai entrevistar ele outro dia, outro dia hoje não vai misturar todas as entrevistas aqui valeu! então, eu pensei que tu era uma loira porque o Sandro Sentimental que pediu demissão agora há pouco pediu demissão da... saiu fora do programa, o Sandro Sandro? é, ele te chamou e acabou de pedir demissão tá, estou sem o meu telefone aqui mandou eu ir pro inferno o Sandro, jornalista sentimental mandou eu ir pro inferno meus sentimentos é porque ele nunca comparece daí eu falei assim pra ele assim, meu filho, tu nunca comparece tu é fantasma, é? daí ele pediu demissão nós estamos precisando de outro jornalista aqui, quem tiver currículo bom pode mandar aqui, tem que fazer imitações ser muito bonito aproximadamente igual eu o que? pode vir ah, pode ser você você já tá contratado esse rapaz bonito aí que depois a gente vai pôr na tela já tá no RH já o papel já tá no RH? Sandro, foi um prazer trabalhar com você a produção coloca a foto dele aí do lado foi um prazer vai pros quintos infernos não quer trabalhar aqui com a gente mas eu tô fugindo do assunto esse rapaz aqui é protetor dos animais pena que não é loira você sabia que toda loira é protetora dos animais? a maioria? então eu nunca conheço uma protetora dos animais a Luísa Mel você não conhece, meu filho? não, pessoalmente não fala mais alto pra mim, por favor pessoalmente não não vou latir com você é, você não conhece mas você sabe que ela é protetora dos animais você frequenta muito as redes sociais você vê como é que funciona as redes sociais? sim, sim você já viu que toda protetora dos animais tem que ser loira, as desgraças? já viu? nunca reparei, mas observando é verdade é tudo loira aqui em Jundiaí tem loira também faz promessa pra caramba, viu? ele também, minha gente ele é pré-candidato a vereador da cidade de Jundiaí vamos ver o que é que essa peste vai falar aqui ó, qual os projetos dele? desculpa, eu chamo peste assim porque eu sou lá do norte, tá bom? fica tranquilo vamos ver aí qual os projetos dele ele também é rapper rapper, fala o que é rapper pra turma estilo de vida eu pensei que você era cantor de rapper então é estilo de vida ser cantor de rap? é, estilo de vida você se considera um cantor? tá na essência tá na essência dá uma palinha pra mim aqui bem rapidinho aí qualquer coisa aí do rapper mas fala alto, meu filho tu parece que não comeu hoje eu tô fraquinho hoje é, fala tirou o ovo da boca o outro mandou tirar o ovo da boca pega ele não, pega ele vai lá, grandão pega não não, brincadeira não pode não, hein protetor dos animais dá uma palinha aí pra nós aí do rapper depois aí continua você tem um rap sobre cachorro? já fez um rap sobre cachorro? sobre mim então vai, solta aí, vamos ver só um prazer bad dog boladão no estilo de vida é tipo cão não ó danilo gentil danilo gentil você que eu sei que a sua produção do Roda Sota é curva de rio, né? só vai tranqueira mas não desfazendo do seu talento mas você você e o MC Tom lá de moletom vai fazer sucesso porque foi muito top a música dele foi o MC o MC o Tom de moletom, né? MC Tom de moletom é o cara que tá em evidência pai, tu tem talento, hein? tu tá perdendo tempo de ser vereador meu Deus do céu como é que eu sou falso? gente do céu então você faz academia também? faço também é? você faz academia na par de cima? nas pernas também faz ou não? nas pernas também também? também tu é casado ou solteiro? noivo noivo? olha só que maravilha mas tu é transgênico ou não transgênico? ah você sabe o que significa isso aí? eu tô perguntando se você gosta de homem ou de mulher é nem fuboca o que é, Madruga? é nem fuboca o rapaz falou que tu é fuboca fuboca com todo respeito eu gosto de mulher com todo respeito quem gosta de eu, por exemplo eu vou fazer cirurgia vou tirar meu pinto mas é sério eu vou tirar eu tô com a namorada ali mas já sabe que eu vou já tem até já tem até um namorado pra frente já, seu Madruga vai passar pra ela vai tirar dele e colocar nele qual o nome do seu nome? é Angélica Angélica parabéns Angélica esse rapaz é bonito viu Angélica? muito bonito é muito bonito e o cachorro também dele pelo amor de Deus lindo demais qual que é o nome do seu cachorro? doutor Grandão doutor Grandão que raça que é o cachorro? é Peach Monster Peach Monster Peach Monster seria uma alguma coisa semelhante ao Peach Boo? é, tudo é o mesmo gênero Peach Boo pra mim é tudo o mesmo gênero o que significa gênero? é a mesma raça a mesma raça? é, a única coisa aqui do String é é proporção de tamanho as coisas ah é? é o mesmo gênero eu percebi que ele tem um rosto maior que os outros é mas é uma raça mas a descendência é Peach Boo ele parece bem troncudo bem forte bem troncudo e quantos anos tem? tem 4 anos você deve pesar o que? uns 30 quilos? 50 50 quilos? 50 caraca, é grande hein? participa de campeonato alguma coisa? posição? você leva ele? não, ele é membro da família ele é só pra eu vi que tá com o lenço aí, ó bacana ele é só pra trazer amor e carinho pra família isso aí isso aí você pretende ter filhos? pretendo você chama ele de filho também ou não? porque a maioria chama de filho, né? é membro da família eu acho muito bonito uma pessoa que chama um cachorro de filho a mulher principalmente eu tava no supermercado a mulher posso contar uma historinha pra você? da mulher com o cachorro, né? ai filho, ai filho eu querendo me passar ai filho, filho vem cá e puxando o cachorro ai filho, ai filho é, não espera aí que eu vou terminar vai filho, vai filho, vai filho daí eu com toda a educação que eu sou muito educado eu falei ô dona Cadela só dá licença pra me passar? você acredita que a mulher me processou? me processou e eu na frente do juiz quando teve lá o dia do audiência da audiência obrigado o dia da audiência que eu ia esquecer o nome o juiz falou assim mas por que você chamou ela de Cadela? daí eu falei o seu juiz ela chamou o cachorro de filho mãe de cachorro o que é seu juiz? daí o juiz falou Cadela então eu fui absolvido palma pra mim ficou boa essa aí? ficou boa? ficou legal? tem telefone? tá baixinho demais esse telefone tá baixo alô você é de outra dimensão? sou já morreu? em que ano você faleceu? em 1835 1835 fazer o seu mapa astral signo de virgem signo de virgem 1835 qual o seu nome? roberval roberval você morreu de que? eu fui dar uma cagada igual o Elvis sim e me empartei empartou? cagando? olha só que merda é essa igual o Elvis foi por isso que eu queria fazer uma pergunta pro cachorro é não é que tem um código R ali que não deixa você falar mas eu vou continuar a ligação eu tô quase indo embora já é a sua voz está saindo aqui pra cima tá? a voz dele está saindo aqui pra cima que ele já morreu é que é de outra dimensão ninguém avisou pra você que o Sandro já foi demitido né? mas pode fazer a pergunta pra ele eu queria saber quantos quilos o cachorro caga quantos quilos? eu vou pôr o telefone no gancho ele já ouviu você e vai responder tá bom? muito obrigado você tá no inferno ou no céu? na mão no céu no céu ó glória a Deus obrigado viu? falou compartilha o vídeo pra nós se inscreve no canal aí em cima se inscreve ou não? se inscreve ah que beleza e a rádio obrigado viu? manda um abraço pra Jesus pra mim pra ele perdoar meus pecados tchau beijo ele tá perguntando quantos quilos o cachorro caga ó pela experiência minha de academia quando eu pego o saquinho vou pegar um cocôzão assim acho que dá pra fazer bíceps de dois quilos assim dois quilos de dois quilos? caramba o cachorro é um dinossauro eita essa perna meu o cachorro caga meu não mas sinceramente gente na hora que ele falou assim eu como sou da academia eu pensei que era o seu cocô já você falou eu sou de academia o cachorro é maior que eu mas você nunca chegou a pesar o seu cocô não eu nunca pego é que você é esse escaba forte assim né é que cai na água daí não dá pra então é que eu vou dizer não gente eu vou beber um negócio aqui quer tomar uma pinga meu filho? toma aí pinga? é toma da onde? cachaça Minas Gerais ah então dá boa faz cara feia pra câmera ali ó vê se a pinga é boa é que queima mesmo queima né? é por aí agora vamos lá pra não perder o costume eu tô com medo desse cachorro aí você sabia que eu não gosto de cachorro? não? eu tô entrevistando você pitbull principalmente eu não gosto então tá entrevistando pitbull? não eu tô entrevistando você e ele ele tá fingindo esse cachorro é tão metido gente tão metido que nem olha pra mim esse cachorro eu vou te fazer uma eu vou colocar você em cima do muro agora tá assim em cima do muro no bom sentido tá? se um pitbull você tá na rua um pitbull ataca uma criança não um véio um véio vamos defender nós que é véio né dozão? sim pode ser a meia idade isso a meia idade mas mais jovem ainda você tá passando na rua o pitbull tá grudado no pescoço do véio um pitbull o seu pitbull vamos colocar o seu pitbull pra ficar mais difícil mas você viu que ele atracou muito no pescoço do véio o coitado isso daquele jeito deixa eu continuar a história aqui peste daí você sabe que a única decisão tem um macaquinho tem um macaquinho escutou o macaquinho aqui? tá morto também? é que eu sou protetor eu sou protetor dos macacos então tá lá vamos continuar a história dá o pitbull você viu que o seu pitbull que é o qual o nome dele mesmo? grandão o grandão cravou aqui no pescoço do véio desculpa os véios viu gente que nós somos novos daí a única coisa que você tem que fazer é eliminar uma vida de cada um pra salvar se você eliminar a vida do véio você salva o grandão e se você eliminar falei que ia colocar você em maus lençóis e se você eliminar a vida do o que que eu falei mesmo primeiro? do pitbull você salva o véio qual você vai eliminar primeiro? vamos ver se você gosta dos animais mesmo não, tô priorizando o bem estar da pessoa em primeiro lugar o ataque do pitbull sim é por algum motivo grave de malcriação ou alguma coisa provocação né provocação ou alguma coisa no futuro mesmo se eu salvar a vida da pessoa do cachorro ele vai ser eliminado e eu priorizo a vida da pessoa em primeiro lugar você dá um sumiço no grandão sim porque daí ele tá disturbado tá com mal educação então não é sociávelmente aceitável aceitável na população eu pensei que tu ia matar o véio por isso que eu perguntei não se ele já tem algum problema alguma coisa ele vai ter que ser eliminado porque é um cachorro problemático na sociedade sim o problema são os donos se fosse uma loira eu duvido que a loira fala assim não, mas o véio já tá morrendo né ela ia falar isso mas você não é loira graças a Deus que não vem loira aqui ela ia entrevistar loira aqui mas ela não aceita mais não nem analisar mel de abelha entendeu? fazer uma pergunta agora não sei se isso aí é real tá mas quando um cachorro ele é muito bravo o cachorro ele é muito bravo certo e ele já atacou uma ou duas pessoas é feito algum exame pela zoonose no cachorro pra ver se esse cachorro tem que ser é entre aspas né sacrificado? aconteceu em casa dele morder minha mãe onde ele tava a minha mãe veio separar a briga dele com o filho dele e mordeu sem querer no motivo da briga não sabia onde tá é feito exame sim pra saber se o cachorro é associável em qual situação ele tava agredindo assim não foi agressão era a autodefesa dele se defendendo o outro minha mãe entrou no meio e sim é feito exame pra saber se ele tá com sintomas da raiva fora isso não tem é bom saber porque tem muita gente que eu vejo hoje acho que a coisa é mais controlada mas antigamente sim o cara parecia ter um leão no quintal da casa dele né cara é podia ter uma sombra lá porque a gente tava mordendo né cara você é louco é são más educações ao pet que tem exatamente é família é o ambiente familiar que ele vai refletir se a família tem muita briga ele vai ser um cachorro conturbado se ele tem um ambiente amoroso de paz amor carinho ele vai ser um cachorro dócil essa é pra você que é nervosão acontece quando você espanta a galera que tá perto de você você trata mal a pessoa provavelmente você vai tratar mal o animal também então eu falo aquilo de cachorro não fica perto de ninguém mas por que não fica porque trataram mal aquele cachorro sim ele pegou o trauma e assim como nós seres humanos também é criação exatamente e também sou contra o corte de orelha ou amputação de membros de cachorro por estética ele é orelhudo tive a experiência de ter uma com a orelha cortada que é a esposa dele e ela perde toda a infância fica conturbada tem outro instinto sou totalmente contra eu acho que fica mais sensível fica mais sensível e muda sempre quis sempre foi o sonho meu ter a orelha cortada e isso me educou a saber que sou estrago é proibido isso é proibido é proibido é proibido o padre na hora que acabar a missa aí a gente já pode levantar ou não? ou senta é sentar? o cara tá é uma missa fala amém gente amém amém é sinal de rádio pirata tá na escuta é cachorro não sei filosofando agora tá filosofando exatamente porque naquele tempo em que os cachorros viviam nas ruas a coisa era diferente palma pra ele o cachorro mordeu tua mãe mordeu e tu falou assim que não é culpa do cachorro que ele tava estressado que ele autodefesa é a sua mãe qual o nome da sua mãe mesmo? Vilma dona Vilma seu filho te ama porque deu razão o cachorro meu Deus do céu você foi a noiva né noiva é mulher né sua esposa sim mordeu a sogra mordeu a sogra matou matou a minha pergunta matou a sogra não a sogra é uma mulher mordeu a sogra pegou raiva é muitas coisas que eu discordo ali do sabe do padre que tava rezando a missa produção não foca no padre senão ele vai interromper eu falar aqui uma coisa que eu discordo dele que ele falou muita bobagem conforme a criação eu não concordo muito não com essa apesar que eu acho muito lindo o cachorro eu gosto muito quando eu fui na Índia na Índia e na China você sabe que lá o pessoal gosta tanto do cachorro que come é assado você tem coragem de comer? cachorro? é se acaso você foi lá na China e você passa lá e tem um um bicho no espeto lá você tem coragem de provar pra ver? são hábitos sim da região não fui criado assim não terei a coragem você não teria passaria a fome gato 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 não sei em São Paulo churrasquinho é churrasquinho você come sem saber né é come sem saber você falou assim que não é da da cultura não ter você passaria fome e não comeria um cachorro? não você assistiu aquele filme que o avião cai na neve lá o pessoal come as outras pessoas pra sobreviverem tá na Netflix mas eu vivo aqui no mundo não, não pera vai nem fugir do assunto não que tu é pré-candidato a vereador se você o avião cai lá na neve aí o grandão a única opção é comer o grandão tu vai comer o grandão ou morre de fome? só tá eu e ele? é a única comida que tem é ele mas ele já bateu a caçuleta assim dizer você comeria ele? não morreria de fome? vou tentar sobreviver até o máximo mas não comeria? não então esse pessoal que lá da neve do avião morresse o primeiro ato que eu faria seria uma dignidade de fazer um enterro isso tu ia fazer um enterro lá nas neves lá naquelas quebradas lá tu ia enterrar na neve lá e morrer junto com ele nessa neve isso é companheiro é companheiro filha da puta é filha da puta repete aí repete aí companheiro é companheiro filha da puta é filha da puta essa aí ficou boa companheiro é companheiro que é a filha da puta no Rio Grande do Sul por exemplo tá chegando mais ração do que comida pros seres humanos você sabia? sabia tá chegando mais ração eu tenho uma carta aqui de um cachorro que que faleceu é psicografada eu queria ler pra você se você acredita no mundo espiritual posso ler pra você? pode né esse cachorro ele faleceu e enviou a carta pra mim como eu sou médium posso ler? fica à vontade ó tá aqui você vê que não é mentira você não consegue identificar que eu sou médium quando eu for ler a carta eu queria que o dozão ali do do pente de xoxota isso ficasse quietinho não interrompesse a leitura da carta não posso fazer a narração? não posso fazer o comentário? não não na hora da carta não porque eu preciso prestar atenção vamos lá nome do cachorro é rex eu não sei porque todo cachorro é rex pobre gosta de pôr rex cachorro vamos lá vou ler vou ler meu amigo Lopes Dilo protetor dos animais não sei porque ele falou isso porque eu nunca protegei animais não sei eu estou muito chateado pois aqui o nome do cachorro é rex não é caramelo o nome do cachorro é rex não é caramelo é psicografado ele falou que é rex o nome dele mas caramelo não é bonito mas eu vou ter culpa só se o outro caramelo escrever o caramelo era o nome do cavalo o cavalo não morreu você não tinha escrevido a carta pra mim lá do Rio Grande do Sul então vamos lá onde que eu parei mesmo? aqui eu estou muito chateado o meu amigo Lopes Dilo porque meu dono Juarez Juarez o nome dele Juarez se estiver ouvindo aí no Rio Grande do Sul um abraço o meu dono Juarez foi até o ginásio de esporte tá entendendo? tá entendendo? presta atenção peço e o cachorro até dormiu tá roncando? não eu falei pra você não interromper meu o cachorro tá roncando é uma carta psicografada de cachorro quem faz isso na televisão na internet meu dono Juarez estava na fila do ginásio de esporte com muita fome e o cachorro que morreu tá escrevendo isso aí e quando chegou lá duas carretas chegaram meu dono ficou super feliz porque ele estava sem comida e disse assim agora eu vou ter alimento pra casa mas o meu dono Juarez ficou muito triste que quando abriu as duas carretas da oi? espera eu ler a carta meu filho espera e quando abriu o container da carreta só tinha comida pra cachorro quando ele dá uma latida assim que ele tá nervoso tá? é uma carta psicografada meu filho carta isso aqui é do além então eu fiquei muito chateado ele pediu pra mim olhar pra câmera agora e peço a população que está ajudando o Rio Grande do Sul que mande alimentos para os seres humanos também porque de ração já estamos de saco cheio o cachorro falou um beijo no coração Lopes e eu sigo o seu canal sem mais é que ele tá nervoso quando a gente faz isso tá nervoso então essa é a carta daí essa é a carta gostaram da carta? bacana é legal já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? obrigado Rex onde você estiver eu vou passar aqui pra ele que ele vai interpretar a sua carta porque eu não consegui decifrar o que ele quis dizer com essa carta? que os pets é mais amável que muito ser humano boa exatamente tá acontecendo muito isso o ser humano vou falar com você o bad dog o ser humano não consegue ele não consegue cuidar da raça dele mesmo e agora tá querendo pra ganhar like e visualizações não tô dizendo que esse é o caso pra ganhar like e visualizações aqui em Jundiaí mesmo todo dia tá uma carreta lá pro Rio Grande do Sul de ração e o pessoal lá igual o Rex falou aí tá faltando alimento pro pessoal lá tão mandando só ração gente chega de ração manda ração pros bichinhos vai 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 abre a mulher de palmeira dois aviões isso mesmo de ração ah de ração aqui de cachorro aqui em Campinas lembrei a Luísa Mel de Abelha tava lá a Luísa Mel de Abelha de peste de cachorro deixaram os velhos morrendo lá na lama não só de protetor também só de protetor dos animais vem aqui na frente vem aqui senta aqui nas cadeiras aqui um pouquinho não aqui não vem aqui pertinho aqui de mim pro pessoal saber quem é você vem cá madruguinha agacha aqui na frente agacha aqui um pouquinho agacha um pouquinho isso ô madruguinha é o seguinte tá vendo esse cachorro aqui? tô vendo se ele cometeu o braço tu perdoa ele ainda? não aí fica difícil né mas como é que tu lá tava puxando o saco do cachorro? mas o bichinho não tem nada a ver com aquela incêndio lá que aconteceu? não tem mais mas ó o senhor já passou dos cinquenta igual eu eu acho né então trouxeram um avião de cachorro e deixaram os velhos morrendo na lama lá tu é a favor disso? dois aviões não eles se botaram velhos no abrigo o prefeito não mas será? você tem certeza? não recebendo cobertos recebendo lá não e nós temos que ajudar também aquele povo lá então tu é puxa saco dos cachorros também? por que você não vira protetor dos cachorros? não porque eu sou ele é moço eu não tô podendo nem comer aquele povo lá é igual eu eu não tô podendo me ajudar como é que eu vou ajudar os cachorros lá do Rio Grande do Sul? obrigado pela sua participação produção paga o cachê pra ele pode ir lá vai lá bad dog quando eu falo isso não que eu não gosto dos animais eu gosto eu perguntei pra você sobre o exagero de gostar dos animais da internet eu queria que você me respondesse esse assunto esse exagero ah o exagero é pra causar polêmica quem realmente gosta o herói que trabalha sempre trabalha na surdina não precisa mostrar pra ninguém não precisa mostrar pra ninguém perfeitamente eu também acho e sobre as quantidades de rações que tem lá pro Rio Grande do Sul você não acha um exagero também ou não? você pode discordar de mim viu que eu tenho TDAH sim é sério isso só mostra que o povo brasileiro ama pet mas é muito legal esse trabalho que você faz você é pré-candidato a vereadora aqui de Jundiaí e qual o seu projeto pra ajudar os animais você pode falar ou não pode falar? posso falar meu projeto principal é combate a maus tratos e sim ter um hospital público veterinário a toda a população de Jundiaí não importa a classe social se é rico se é pobre se não tem dinheiro se tem a toda a população que gosta e tem seu pet porque uma uma cirurgia pra fazer um pet uma família comum não consegue realizar às vezes porque o salário é contado e uma uma cirurgia é caríssima muito caro veterinários vem enfiando a faca por quê? porque mexe no sentimental da família de quem gosta e quem realmente gosta deveria sim ter um hospital público assim como para as pessoas aqui de Jundiaí que o hospital é excelente para as pessoas você acha que o hospital aqui é excelente para as pessoas? sim, muito bom o hospital você já entrou num hospital público já, meu filho? semana retrasada eu fiquei três semanas atrás fiquei internado no São Vicente eu queria ter eu queria viver nesse mundo seu assim, desculpa não, eu queria viver nesse mundo assim, que você vê o hospital público funcionando e também queria ter esse sonho de ter um hospital para animais você sabe que eu sou doido eu falo o que eu penso porque esse projeto aí de hospital para animais gratuito já é o quarto vereador que vem aqui que fala eu ó oito eu dou oito anos para tomara que você ganha e o outro candidato que veio aqui os dois eu dou oito anos para eu ver esse hospital em Jundiaí se não vir aí além de cortar o ponto eu vou colocar outra coisa atrás aqui na bunda porque eu não acredito nisso não acredito porque o hospital público não funciona se você entrar no hospital com o pessoal com câncer morrendo eu tenho experiência disso você entrar no hospital público com o pessoal com câncer morrendo nos corredores e daí o cara vem não estou falando você né eu sou falso pra caramba eu estou falando aí vem com esse sonho de um hospital público de graça pra animais você acha que isso não é um sonho demais não? porque ó projeto de lei eu vou te interromper projeto de lei eu tenho vários aqui vários porque o vereador ele faz o projeto de lei não eu tenho um projeto né então você manda lá pro pessoal aprovar ser aprovado esse projeto e as vezes muitos vereadores aqui tem uns que eu vou vou até cortar a entrevista que nem vou nem pôr porque não vai existir isso não vai acontecer sim um hospital público já pensou um hospital público pra cachorro o que pobre o que mais tem é cachorro você sabe né vai falir a cidade você não concorda comigo? mas pelo menos vai salvar os pets mas não está salvando nem os homens os seres humanos aqui não está salvando em Jundiaí a saúde de Jundiaí é fachada gente fachada só só no comercial de televisão desculpa depois você pode meter o pau em mim eu vou dar só o tempo de resposta essa réplica aqui em Jundiaí é fachada hospital público é uma maravilha e passa aqueles comerciais assim a coisa mais linda oi? é uma coisa que tem que ser bem estudada elaborada porque envolve dinheiro público qual é o governo para fazer isso? qual é o governo para fazer isso? eu acho eu acho a sua ideia maravilhosa eu entendo assim o seu sentimento pelos animais mas você é ciente que isso é uma coisa muito difícil com certeza você sabe né que é muito difícil por isso a batalha é longa a batalha é longa que talvez nem o nós aqui vamos bater a caçuleta e não vamos ver esse projeto aqui em Jundiaí principalmente aqui em Jundiaí Jundiaí é a cidade da uva que não tem uva no Brasil não vai ter esse hospital no Brasil sabe por quê? meu cachorro o mês passado meu cachorro me deixou babá me deixou babá me deixou babá a minha menina é fã do meu cachorro ele tinha dois meses levou no veterinário o que aconteceu? seis vezes quanto uma noite é no veterinário mas qual a condição que vai ter o governador vai pagar dez dez? 50 veterinários vai poder ter um hospital cada pobre tem 30 cachorros e sete filhos como é que vai tratar dos cachorros? seis vezes quanto uma noite seis vezes quanto uma noite seiscentos reais vai ficar nos veterinários e os veterinários desculpa os veterinários aí mas tem veterinário de fachada que não tem amor a nada não, não é você quer dinheiro não faz nem um desconto com os animais tem amor assim é o dinheiro tem amor ao dinheiro mas os animais a maioria não eu passei recentemente por uma situação dessa é? pode contar a sua história conta levei em veterinários preço absurdo busquei um lugar mais faculdade veterinária e teve erro veterinário que veio a falecer meu cachorro preços absurdo porque mexe no sentimental da pessoa e da família contratar um veterinário particular por isso que Jundiaí precisa de um veterinário público acessível a todas as pessoas não, é absurdo a gente é um ser humano não tem liberdade no hospital alguém que cai na morte que é cachorro não vai ter que subir eu estou para cachorro não vou falar isso não isso você sou madruguinha vem cá vem cá faz favor pode vir aqui vem aqui junto comigo seu madruguinha gente eu gostei demais que ele falou um veterinário uma noite um cachorro eu paguei 600 reais e por que você lembra desse dia? porque foi caríssimo se você tivesse acesso eu tinha amor ao cachorro eu não minha filha posso ser um advogado do vereador? o que? posso ser um advogado dele aqui? pode, pode assuma a tribuna vai lá quer a tribuna? não, mas agora eu vou defender eu posso olhar para qual aqui? pode olhar naquela ali eu vou defender aqui por que? vocês estão errados não você fica na sua aí você já falou demais você está errado depois a gente vai sair na mão aqui mas você está errado por que? é um projeto muito bacana se for bem executado bem elaborado você que nem em Campolim Paulista tem lá o a facanto tem o centro de veterinário se você for o governador aí vai dar certo calma aí calma aí lá tem o centro de veterinário dos alunos ali eu acho tudo legal você pega ali o aluno que está aprendendo ele vai cuidar do pet ali da pessoa que não tem condições você chegou você foi lá procurar na emergência você foi lá no particular você chega ali na faculdade trocar uma ideia porra não tem condições você fez aquela provavelmente o pessoal ia cuidar e não ia cobrar o absurdo 600 pau a diária ah meu filho tem 12 anos esse sonho ele não vai realizar nunca ah isso aí foi combinado meu filho tem 12 anos meu filho tem 12 anos esse sonho não vai ser realizado no Brasil nunca por que? os velhos estão morrendo na fila nós velhos estamos morrendo na fila já tem em São Paulo já tem 3, 4 pontos veterinário público e por que tem muitos cachorros de rua? então não tem nem cachorros de rua porque tem gente que não tem amoroso animais que não tem não a pessoa não tem a pessoa não tem portão na casa dela não era pra ter cachorros o cachorro fica pra rua não é só fazer um portão o cachorro não fica pra rua agora eu vou falar um negócio que é sério mesmo as vezes aquela pessoa pega assim ela mora numa casa tem um cachorro aí ela vai lá ah vamos mudar pro apartamento em vez de pegar e doar o cachorro ela vai lá e abandona você sabe disso porque eu tenho um cachorro seu pai gastou quanto com a gata gastou? e morreu ah mas é porque o cara segurou a gata lá a bichinha tava só o pé e o osso mas o cara ficou segurando não 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 nossa madruguel vou falar um negócio aqui eu acho que se o advogado do do protetor dos animais vai ser candidato a governador vai ser governador tá prometendo demais tá vivendo tá vivendo no país das maravilhas é porque não tá nós mesmos não estamos conseguindo medicação pra nós então mas eu acho muito bonito igual falei isso pro Bede aqui é um sonho dele é um sonho dele é legal mas infelizmente eles vivem no mundo da Matrix até o advogado dele meu filho tem 12 anos o neto dele os filhos os netos dele mas sabe o que é que vocês ainda não pegaram o projeto isso aí é um projeto que tem que ser bem executado bem estudado e quem abraça esse projeto? oxe se pegar uma galera séria abraça você não tem cachorro? eu tenho então você é uma pet pet é família você não abraçaria esse projeto se você fosse um vereador? amigo eu vou abraçar como? se eu abraço e outro não abraça o seu governador não vai abraçar o seu prefeito não vai abraçar essa imagem não teve a notícia que enviaram mais ração do que alimento para pet? querido é muito ruim você viu a carta do Rex essa é a carta do Rex o Rex reclamando que o Juarez o Rex lá do Rio Grande do Sul está indo comida animais para o Rex o Juarez o dono dele está escrito aqui não está? conforme Juarez conforme lá e pegou uma carreta de comida o Rex agora eu vou falar um negócio sério aqui Madruguinha vou falar um negócio sério agora que nem eu falei se você fosse um vereador você gostando de pet você não ia abraçar a causa aí você fala assim porque eu abraço o resto não porque eu abraço se o povo não me apoia se os outros se jogarem na ponte você se joga também então pronto 50% 50% 10% vai aprovar posso falar uma coisa o governador o governador o seu prefeito mesmo não apoia o seu prefeito o povo está morrendo na fila o povo está morrendo na fila o seu Madruguinha posso falar real para eles dois aqui para encerrar a entrevista gente a ideia de vocês é maravilhosa mas muito difícil acontecer não é seu Madruguinha eu torço por você para que você consiga realizar esse sonho realizar esse sonho dos cachorrinhos também é muito alto agora é alto e quando tiver inaugurado aqui em Jundiaí em vez de eu procurar o hospital público daí eu vou lá nos cachorros olha o seu Madruguinha abraço Madrugu eu estou em Jundiaí eu estou perto de você assim eu estou perto de você assim mas não é viadagem não é por causa do do som aqui para pegar o som cadê o japonês que é o diretor hein japonês o japonês já não é de comer não estou comendo sushi a hora da pizza olha só minha gente pizza quentinha aqui pizzaria conquista obrigado pessoal da pizzaria conquista seu Madruguinha um abraço aí galera o que eu falei para você um abraço aí galera da pizzaria conquista que você ia comer pizza vamos para cima que é nóis Madruguinha no Brasil aí com vocês você vai dar pizza para o cachorro eu estou com fulboca aqui não tem nem preço você vai dar pizza para ele vamos comer a pizza da padaria como é que comece pizzaria conquista pizzaria conquista eu vou comer mais fulboca aqui obrigado leva para a produção eu vou encerrar a entrevista aqui a Michela a Michela fica assim assim o pessoal essa a cozinheira essa Michela aqui ela trabalha no market também pega a pizzaria a pizza aqui a Michela aqui gente o senhor Madruguinho pega isso aqui para mim pizzaria conquista a Michela aqui gente eu vou encerrar a entrevista aqui do homem do cachorro essa desgraça aqui falou ela trabalha ela trabalha aqui no market ela é responsável pelo market aqui do talqueando show essa desgraça falou para mim hoje por isso que eu cortei meu cabelo que meu cabelo era de sebo 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 mas sabe o que eu passo no meu cabelo não fica aí sabe o que eu passo no meu cabelo olha aqui olha aqui olha aqui minha filha merda de galinha no cabelo merda merda mostra lá merda merda de galinha merda de galinha merda de galinha que eu passo no meu cabelo isso é uma vergonha mostra lá merda de galinha tá vazando a pista tá vazando tá vazando ela queria saber que eu passava no meu cabelo merda de galinha vai sobrar merda de galinha vai o o bad dog muito obrigado pela sua participação aqui espero que você entendeu as brincadeiras mas eu desejo sucesso aí no seu projeto tá que Deus abençoe mesmo que dê certo que eu gosto muito dos animais também isso é tudo brincadeira viu gente que tudo dê certo menti bastante menti menti mas dê certo e você pode deixar suas redes sociais olhando pra aquela câmera ali instagram bad dog boladão facebook juliano pessoal ó peraí péssimo volta vem cá vai cá o advogado eu falo de novo perdeu o lugar vamos votar em Bet que o sonho dele é muito bom é o sonho agora é sonar demais estamos juntos o patrick o patrick não o madruguin o sonho dele é muito bom mas tomara que você ganha e já era já era ali o sonho né Bet e tem mais alguma coisa pra falar dos não só pra ele pedir pedir pra ele falar novamente as duas redes sociais é que eu cortei ali porque o seu advogado saiu mas esse aí esse advogado aí esse eu tenho certeza que ele te defende aquele outro só vivo de ilusão agora repete as suas redes sociais aí que ficou meio complicado instagram bad dog boladão facebook juliano pessoa juliano pessoa sucesso pra você e que você consiga realizar esse sonho aí beleza ótimo desculpa a brincadeira aí mas você sabe que isso aqui é tudo zoeira mesmo né a gente não pode levar nada a sério você tem uma lágrima aqui uma tatuagem meu filho é tu fuma maconha eu fumo eu sou contra não eu não fumo não eu não posso falar né que eu fumo é você passa graxa no cabelo não passa eu passei foi merda de galinha na mulher que que me zoou na merendeira na merendeira passei merda de galinha seu cabelo tá horrível tá bom eu falei eu falei que eu ia descontar bom gente eu falei aqui eu falei aqui com o bad dog de Jundiaí aqui vamos desejar sucesso pra ele obrigado de coração beijo sucesso tá bom tudo é certo pra você aí e fica com Deus o Lopes e o doidão vai terminar latindo parará raurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo